Voltamos com o Nazaré Notícias falando de cidadania. O Conselho Nacional do Ministério Público lançou a ação Identidade Cidadã no Sistema Prisional. A iniciativa tem como objetivo fornecer documentação civil básica a todos os detentos do Brasil. Carolina Guimarães tem mais informações. A iniciativa faz parte das diretrizes do programa Segurança Sem Violência, que já foi implantado com êxito no Estado de Minas Gerais e agora deve ser efetivado em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, contando com o apoio do Ministério Público e do Judiciário que trabalham com a execução penal. O presídio feminino Colmeia no Distrito Federal será o primeiro a receber o programa a partir do dia 17 de junho. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. Conciliar uma vida saudável com a atividade profissional é o objetivo de um projeto que leva a ginástica laboral aos servidores técnicos da Universidade Federal do Pará no campus de Altamira, no oeste do Pará. Na área externa da UFPA e com uma vista privilegiada, os servidores e técnicos administrativos praticam exercícios de alongamento, relaxamento e flexibilidade. Um momento de atividade física e dinâmica entre os profissionais surgiu através de um projeto. Esse projeto é o que se chama de PIBEX, um projeto de extensão via Pro-Retoria de Extensão, Pro-EX da UFPA. Então foi submetido em fevereiro deste ano e ele tem a duração de 12 meses. Então é de janeiro de 2015 até fevereiro de 2015 até janeiro de 2016. Com essa proposta a gente tem aí toda uma estrutura com apoio do campus e também da UEPA. com essa proposta de trazer qualidade de vida no ambiente de trabalho. São cerca de 50 profissionais que participam da chamada ginástica laboral. As atividades desenvolvidas têm o objetivo de prevenir doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, a fadiga muscular, aumentar a produtividade e reduzir os níveis de estresse e tensão, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos profissionais. A ginástica laboral faz parte do programa qualidade de vida. Duas monitoras formadas em educação física promovem as aulas. A UEPA juntamente com a UFPA fizemos uma parceria para estar vindo aplicar a ginástica laboral aqui no campus, o qual a gente vai envolver todos os colaboradores e servidores dessa unidade. E aplicamos a atividade de ginástica laboral, uma atividade preparatória, uma ginástica que vai preparar o corpo desse trabalhador para a carga horária de trabalho. A gente faz alongamento, faz dinâmicas para poder integrar, inserir o grupo como um todo. E a gente vê que é uma forma de descontração e também para estar inserindo a atividade física no dia a dia desses trabalhadores que não têm tanto costume. Para a educadora física, a ginástica é de suma importância dentro das organizações. É a maioria sedentária, então a gente vem trazer um pouco dessa prática. Apesar de ser mínima, mas eu acho que esse período curso que a gente já tem aqui já está fazendo uma grande diferença na vida deles. Porque as atividades que nós aplicamos, ela pode ser aplicada em casa e ser repassada para outras pessoas, que são bem simples de aplicar. Para os servidores que participam dos 20 minutos dedicados à ginástica, o projeto já tem mudado para melhor a rotina dos trabalhadores. Bom, no início foi bem complicado porque eu sou muito sedentária. E por isso mesmo, sempre senti dores na lombar, fico cansada. Então no início foi mais difícil a gente se acostumando com os movimentos, mas está sendo bastante importante. O grupo todo tem comentado, tem gostado das atividades, tem se sentido melhor nas atividades. De vez em quando a gente está sentado lá umas horas e lembra. Aí todo mundo que está na sala faz o relaxamento, faz o alongamento e já se sente mais preparado para continuar sentado, né? Horas e horas. A equipe tem estado mais próxima, a convivência é melhor, porque às vezes a gente passava dias e dias sem ver a maioria dos colegas. E agora não, a gente se vê toda segunda-feira de manhã, toda quarta-feira de manhã e aí a gente já vai estreitando a relação, vai ficando mais fácil trabalhar junto. O projeto que leva os profissionais a praticarem a ginástica laboral duas vezes por semana terá duração de um ano. A ideia inicial, justificada no projeto, é que nós atendêssemos nesse primeiro momento as três categorias aqui em tese. Então são os técnicos, os professores e os nossos colaboradores da terceira e zara, da empresa que presta serviço para nós aqui na terceira e zara. Então temos a adesão das três categorias aqui todas as segundas e quartas-feiras aqui no Rio Campos, aqui com atividade laboral. E agora vamos falar de trânsito. Os motoristas que trafegam pela Avenida Almirante Barroso aqui em Belém devem ficar atentos ao limite de velocidade de 60 km por hora. Foram ativados hoje no local os três radares aferidos pelo Instituto de Metrologia do Estado do Pará, o Inmetro. E de acordo com a gerência do órgão, a função dos aparelhos é flagrar e autuar condutores que dirigirem em alta velocidade, que param em faixas de pedestres ou ainda que ultrapassam o sinal vermelho. Hoje a igreja no mundo inteiro celebra o Dia Mundial de Oração pelo Sacerdote. Em Belém, uma programação especial realizada na Capela da Fundação Nazaré de Comunicação marcou a data. A celebração foi transmitida ao vivo pela TV, rádio e portal Nazaré. Todos os anos, na festa do Sagrado Coração de Jesus, a igreja realiza o Dia Mundial de Oração pela Santificação dos Sacerdotes. Neste dia, as comunidades são convidadas a rezarem pela santificação do clero. Durante a manhã de hoje, houve uma missa que foi celebrada pelo Padre Sebastião Fialho na Capela da Fundação Nazaré de Comunicação. Em seguida, aconteceram pregações e adoração ao Santíssimo Sacramento. O momento de oração reuniu membros dos veículos de comunicação da Fundação Nazaré e a comunidade arquidiocesana. Participaram das pregações os padres Vladian Alves e Roberto Cavalli. Um dia especial para esta união de oração. Tanto os sacerdotes que rezam pela sua santificação, pela busca de viverem a fidelidade do sacerdócio que nos é concedido mesmo sem os nossos méritos, mas por mérito de Jesus Cristo. O programa de inclusão Educa Mais Brasil está oferecendo 7.200 bolsas de estudos para o Amapá nas áreas de graduação, pós-graduação, cursos profissionalizantes e de idiomas. Quem tem mais informações é Caroline Guimarães. As inscrições devem ser feitas no site do programa que é www.educamaisbrasil.com.br As vagas estão disponibilizadas em instituições de ensino de Macapá, Santana, Laranjal do Jari e Oiapoque. O programa Educa Mais Brasil existe há 11 anos e já beneficiou mais de 300 mil estudantes. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. O município de Santarém, no oeste do Pará, passará a contar nos próximos meses com o programa de monitoramento das águas que tem como objetivo controlar a qualidade do abastecimento. Os diagnósticos serão realizados duas vezes ao ano, no verão e no inverno. E segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a iniciativa é uma forma de garantir a segurança aos usuários. A princípio, serão analisadas quatro praias com o maior fluxo de visitantes, Alter do Chão, Ponta de Pedras, Pajussara e Maracanã. Se constatada que a água está imprópria, o trecho será devidamente sinalizado, alertando os banistas para os perigos. O trabalho contará com a parceria do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas e da Universidade Federal do Oeste do Pará. Neste sábado, 13 de junho, chega a Belém a mostra de cinema Pela Verdade, com a exibição do documentário Eu Me Lembro, de Luiz Fernando Lobo. A sessão será às 9 horas da manhã, no Auditório Rio Guamá, na Universidade Federal do Pará. A entrada é franca. Também neste sábado, acontece no Centro Cultural Sesc Boulevard, a contação de histórias infantis Levanta Boi Bumbá, com a escritora Adriana Cruz. O encontro acontece a partir das 11 horas da manhã, com a entrada franca. E no domingo, dia 14, a programação também é voltada para o público infantil, com a apresentação de teatro nas Trincheiras da Alegria. O espetáculo acontece às 17h30, no Terminal Fluvial, na Estação das Docas. A entrada é franca. Música